Olá, eu sou o pastor Daniel Adam Soares, da igreja Yacht Church. Eu quero hoje trazer uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Com certeza, o Espírito Santo de Deus vai tocar na sua vida, e o Senhor vai te abençoar com esta mensagem. Mas eu convido você a se inscrever no meu canal, acione o sininho. Eu quero falar hoje de um homem chamado Namã, um homem que estava fadado à morte, não havia mais solução para ele, ele estava leproso, era um general da Síria, um homem poderoso, mas porém estava com os dias contados para morrer, não havia solução para este homem. Mas a Bíblia fala aqui que a graça de Deus alcança até esse pecador. E havia uma menina que trabalhava na casa desse general, que era levado para a Síria. O exército da Síria invadiu Israel e levou muitos para o cativeiro da Síria. E essa menina aponta para o profeta Eliseu. Vá até a casa do profeta Eliseu, que ele vai orar e você vai ser curado. A esposa de Namã recebeu essa orientação daquela menina, imediatamente comunicou ao seu esposo, e o seu esposo creu e foi até a casa do profeta. E o profeta não quis receber o general, mas mandou o seu discípulo. E a ordem foi muito clara. Mergulhe sete vezes no Rio Jordão. E esse homem, esse general, ficou muito irado, porque ele esperava que o profeta viesse recepcionar, porque, afinal, ele era uma grande celebridade, era um homem temido no mundo todo, era um grande general vitorioso. E ele manda o seu discípulo dar essa ordem, mergulhar sete vezes no Rio Jordão. Então ele ficou escandalizado. E Deus, na verdade, tocou no ponto nevrálgico, que era soberba. Ele se achava o todo poderoso, mas, porém, estava com os dias contados para morrer. Estava com uma lepra, e essa lepra que ia comendo a sua carne. E a carne ia entrando em putrefação, dia a dia, em degradação. Então imagina a situação deste homem. Mas a soberba era tão grande que ele falou, eu vou voltar para a minha terra. Eu fui afrontado, fui desprezado pelo profeta. Então uma primeira verdade que eu vejo aqui, que muitas vezes Deus prova a nossa fé. E Deus também prova o nosso coração, porque o coração daquele homem era um coração soberbo. E ele tinha fé que o profeta chegasse até ele, tocasse na sua mão, tocasse no seu corpo, ele seria curado milagrosamente. Mas ele recebe aquela ordem, mergulhe sete vezes no Rio Jordão. E ele diz o seguinte, esse Rio Jordão é um rio barrento, me manda mergulhar num rio sujo. Por que não manda mergulhar no rio lá da minha terra, que tem rios maravilhosos, águas cristalinas? Agora, mergulhar no Rio Jordão. Então perceba que muitas vezes nós temos dificuldade de submeter a palavra de Deus. Nós queremos aquela oração rápida, nós queremos que a pessoa coloque a mão na nossa cabeça, mas nós temos dificuldade de submeter a palavra de Deus. Eu quero citar um exemplo de um cinturião romano, que chegou até Jesus, um cinturião, um homem também, de uma patente de um capitão, e ele fala, Senhor, o meu filho está entre a vida e a morte. Eu quero que o Senhor ore pelo meu filho. E Jesus disse, eu vou orar, eu vou na sua casa. E aquele cinturião disse, Senhor, não tem necessidade que o Senhor vá na minha casa. Diga somente uma palavra, diga a tua palavra, libera a tua palavra, que eu vou chegar na minha casa, o meu criado vai estar curado, porque eu sou um homem de autoridade. Eu reconheço que a tua autoridade está acima da minha, está acima de Roma, está acima de todas as potências mundiais. A tua autoridade é espiritual. Não tem necessidade que o Senhor vá na minha casa, imponha as mãos sobre meu filho. Eu não sou digno de receber o Senhor sobre meu teto, mas eu me contento com uma palavra. E Jesus, diante dos circunstantes que estavam ao seu redor, ele enaltece a fé deste homem, disse, eu não vi fé em todo Israel, como a desse gentil. E Jesus se alegrou com a fé daquele homem. Agora eu vejo este grande general chamado Namã, ele ficou escandalizado, porque o profeta mandou mergulhar sete vezes no Rio Jordão. Então eu quero dizer uma grande verdade, Deus olha o nosso coração. E por isso que Deus deu essa prova. e um dos oficiais de Namã disse, escuta, se eu te pedisse algo impossível, você não faria? Faria. O que custa? Aceite essa direção do profeta de Deus, mergulhe sete vezes no Rio Jordão. Ele acabou cedendo, e acabou mergulhando, e quando deu o sétimo mergulho, ele estava curado. Milagrosamente. Então eu quero dizer uma grande verdade para você que está me vendo. Submeta a palavra de Deus. Que você abstraia promessas de Deus que se aplica para hoje. A Bíblia fala assim, Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. Este homem aqui é um general. Ele chega diante do profeta Eliseu. Eliseu significa Deus é salvação. Então eu quero dizer uma grande verdade. Deus tem salvação para todos. Todos aqueles que se achegam ao Senhor. Deus tem salvação. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Jesus aqui, ele fala também na sua palavra. Marcos capítulo 11, verso 24. Tudo quanto pedir des, crede que recebestes, assim será convosco. Então você tem que crer e se apropriar pela fé, porque Deus tem salvação. E salvação, na verdade, fala de cura, de libertação, de milagres. Deus tem para você a obra completa. Deus tem uma restauração completa para você. Espírito, alma e corpo. E este homem aqui, a misericórdia de Deus, chegou até aquele homem, aquela menina, que estava morando na casa de Inamã, apontou para o Deus da salvação. e aquele homem chegou até o profeta, que significa Deus é salvação. E aquele profeta do Senhor dá a ordem, mergulhe sete vezes no Rio Jordão. E quando ele mergulhou, ele foi curado milagrosamente. Então eu vejo algo tremendo na palavra do Senhor, que o Senhor é acessível a todos. Ele não discrimina ninguém. Jesus deixa bem claro na sua palavra, Mateus 11, verso 28. Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é o jugo que é leve, que é suave. E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas. Então que você hoje se achegue a Jesus, rasgue o teu coração, se renda ao Senhor e diga, Senhor, estou cansado de viver essa vida miserável, porque eu tenho sido oprimido, eu estou morrendo gradativamente, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E este homem aqui, estava fadado à morte, que não havia solução, a medicina desenganou, os deuses da Síria não puderam fazer nada para ele, mas o Deus único, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o curou, não foi as águas curadoras do Rio Jordão, mas ele submeteu a palavra, ele passou pelo teste, e ele acabou cedendo e recebeu o seu milagre. Então eu quero dizer para você, o mundo hoje está assustado com essa pandemia, está assolando o mundo, o mundo hoje está vivendo um momento de caos econômico, caos político, hoje a pressão é de todos os lados, os casamentos estão acabando, as pessoas estão oprimidas, em depressão, pessoas tomando remédio calmante, por conta dessas quarentenas, as pessoas estão surtando, então a pressão é tão grande, que as pessoas estão buscando o socorro nos calmantes, nas drogas, na bebida, na comida, mas o Senhor fala para você que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai se não for por Jesus, Jesus é o caminho, Jesus tem a salvação para você, ele tem a cura para você, para o teu corpo físico, Jesus tem a salvação para a tua alma, que está dilacerada, que está cheio de amarras, de cadeias, de opressão, Jesus tem a direção que você precisa, eu vejo aqui, que coisa linda, esse texto maravilhoso, este homem era um perseguidor do povo de Israel, era um homem que era odiado pelo povo de Israel, odiado por todos em Israel, porque ele oprimiu o povo de Israel, levou muitos ao cativeiro da Síria, mas Deus não tem prazer na morte do ímpio, e sim que se arrependa e viva, agora este homem curado, mergulhou sete vezes no Rio Jordão, teve que se despir, teve que reconhecer, que só o Senhor é Deus, e tinha que submeter a palavra do Senhor, e quando submeteu, ele foi curado milagrosamente, agora ele chega diante do profeta Eliseu, ele fala ao profeta Eliseu, a partir de agora, eu vou me dobrar diante do Deus único, que é o Deus de Israel, porque ele me curou, eu estava preparado para morrer, para mim não havia mais solução, eu já estava designado, mas eu fui curado, e a partir de agora, eu vou me dobrar, e me curvar diante do Deus de Israel, que é um Deus único, o absoluto, e este homem volta para sua casa, feliz e alegre, contando as maravilhas do Deus de Israel, que o curou, que o salvou, agora não somente ele foi salvo, foi salvo fisicamente, foi curado, mas agora estava salvo também, espiritualmente, ele encontrou o Deus da salvação, e aquela menina que apontou, para o profeta Eliseu, com certeza essa menina, ela foi honrada, foi abençoada por Namã, com certeza, eu creio, ou ele libertou ela do cativeiro, liberando ela para voltar para sua casa, para Israel, ou ele promoveu ela como uma governante, dando uma honra, como uma filha, agora tratando ela como uma filha, porque ela não omitiu uma grande verdade, que a salvação ele ia encontrar, através do profeta Eliseu, e agora aquele homem que estava fadado à morte, agora ele goza a vida, ele está feliz e alegre, então quero dizer para você, que Jesus é o mesmo de ontem, hoje e sempre, o Senhor tem salvação para a tua casa, ele tem salvação para o teu casamento, ele tem salvação para o teu corpo físico, o Senhor tem um milagre que você precisa, clame a ele, que você submeta a palavra, ore as promessas de Deus, invoca as promessas de Deus, e creia, se aproprie pela fé, porque a Bíblia fala, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar, a Bíblia fala, 1 João, capítulo 5, 14 e 15, essa é a confiança que temos em Deus, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e se sabemos que ele nos ouve, temos confiança que o nosso pedido, Deus vai responder, porque Deus, ele é a fonte de todo poder, Deus abençoa todos aqueles que se aproximam diante dele, é galardoado, é presenteado, o Senhor é Pai, e Ele tem o melhor para você, Ele tem a cura, Ele tem a restauração, Ele tem a restituição, que você receba essa palavra, e creia, que o melhor de Deus, está por vir na sua vida, Deus não desistiu de você, que Deus te abençoe. A CIDADE NO BRASIL